É como se fosse um enorme microscópio, mas que é micro só no nome. O acelerador de partículas sírios tem o porte de um estádio de futebol, mas aqui quem entra em campo é a mais avançada ciência. Dentro desse túnel, que forma uma circunferência de 518 metros de comprimento, a matéria viaja a uma velocidade próxima à da luz, quase 300 mil metros por segundo. Acelerar dessa forma é importante para gerar o que os cientistas chamam de luz síncrotron, capaz de mostrar como átomos e moléculas se comportam. Até o momento, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações realizou um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais no projeto, número que deve subir para 1 bilhão e 800 milhões até 2020. Esse equipamento passa a ser uma referência para todos os cientistas do mundo. E, evidentemente, ele será utilizado por diversos países. Aqui nós vamos ter avanços notáveis em todos os campos que vocês possam querer identificar, na saúde, na engenharia, na agricultura, até porque qualquer que seja material orgânico ou inorgânico, eles vão poder ser avaliados, estudados com uma profundidade que nunca houve em nenhum lugar do mundo. Durante a cerimônia de inauguração, o presidente Michel Temer destacou que o laboratório deve reposicionar o Brasil no cenário internacional. Um Brasil que passa a integrar o seletíssimo clube de países que dispõe de um acelerador de elétrons de quarta geração. Portanto, é mais uma prova cabal do talento de homens e mulheres que se dedicam, dia e noite, a colocar o Brasil na fronteira do conhecimento. A partir de agora, o feixe de luz síncrotron já passa a ser projetado de maneira experimental num acelerador de partículas. As pesquisas entram em operação no ano que vem. Muitas inovações que devem sair daqui do laboratório Sirius vão afetar diretamente a vida da população. Você conseguir atuar no que são, eu chamo, áreas estratégicas para o país, nas áreas de saúde, nas áreas de agricultura, na área de meio ambiente. Doenças, por exemplo, que estão ligadas ao nosso dia a dia, doenças como zika, certo? Algumas doenças tropicais, questões ligadas à exploração do pré-sal, que há muitas características que são próprias do pré-sal. Essa é uma riqueza nossa e a gente tem que entender como resolver isso. Ingrid é doutora em física e trabalha com nanotecnologia. O laboratório vai trazer novas perspectivas para a pesquisa que ela desenvolve. A gente precisa sondar esses dispositivos com uma sonda que seja tão pequena quanto o dispositivo. Então, como a linha é de nanospectroscopia, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue estudar localmente esses materiais que são tão pequenos com uma sonda que é tão pequena quanto elas. E o equipamento igual esse que a gente tem aqui, funcionando dentro do síncroton, atualmente a gente só consegue encontrar em mais dois lugares do mundo. Então, é uma máquina nova e com uma especificidade muito grande, bem voltada para essa tecnologia que a gente quer estudar. Murilo acredita que a captura de imagens em nível atômico trará melhor entendimento para doenças negligenciadas pelos grandes laboratórios. Com isso, a gente consegue chegar na estrutura interna de tecidos ou mesmo de órgãos completos e ter a informação tridimensional da organização das células e conseguir comparar com os modelos afetados pelas doenças e de modo a entender melhor a biologia dessas doenças para poder direcionar a busca por fármacos.